Hoje eu tenho um objetivo muito difícil aqui no Cubomon. Hoje eu quero pegar todos os pokémons iniciais em apenas 24 horas. Sim, galera, eu tenho 24 horas pra pegar 23 pokémons iniciais aqui no Cubomon, que é muito difícil, até porque o inicial é muito raro. Mas eu fiz uma listinha que vai me ajudar muito. Mas vocês já estão se perdoando, Crazy, são 24 pokémons iniciais, por que você vai pegar só 23? Eu vou pegar 23, até porque eu já tenho meu pokémon inicial, que é o Monferno. Que no caso era um Tintar que virou Monferno. E como eu tenho apenas 24 horas pra tá pegando esses pokémons iniciais, é melhor eu correr. Bom, rapaziada, cheguei em Extreme Hills. Eu escolhi esse bioma, até porque só nasce um pokémon inicial aqui. Eu acho que tem um atrás de mim. Eu confundi aquele pokémon com o Charmander. É, eu sou muito burro. Bom, mas como é que é só o Charmander e ele é bem de boa de encontrar, eu acho que é só eu ficar correndo aqui por aqui, que em algum momento eu vou achar... Ih, é mentira, galera. Ah, vocês viram, tropa. Mano, olha isso. Cara, já vou tentar pegar então meu primeiro pokémon inicial. Vamos lá, Charmander. Vai, fica na pokébola, por favor, seja bonzinho. Não ficou, calma, você vai ficar. Não ficou. Não, sai daí. Cara, eu vou ter que pegar ali rápido, senão ele vai acabar ficando dentro das pedras. Não, sai daí. Opa, peguei meu pokémon, galera. Primeiro pokémon inicial, pego. E agora bora pro nosso próximo bioma, porque o tempo tá passando. E eu finalmente cheguei aqui no bioma que eu posso estar pegando dois pokémons iniciais. Aqui nesse bioma de gelo, eu posso estar encontrando... O Piplup, perto das águas e do gelo. E o Oshuot, perto das águas, mas sem gelo. Então já vamos começar a procurar aqui, porque aqui tem esses gelos. E talvez pode ter um Piplup por aqui. Bom, até agora tem pouquíssimos pokémons aqui no gelo, cara. Chega, tá difícil de encontrar. Olha, esse pokémon vira um Ozoime aí, ele fica muito forte. Mas vamos parar de perder tempo, porque eu preciso pegar os pokémons iniciais, vai. Às vezes ele pode ficar aqui debaixo da água. Então também tem que tomar cuidado aqui debaixo da água. Bom, rapaziada, mais debaixo da água, eu acho que não tem nenhum pokémon não, hein. Mandando bem a real pra vocês e mentira. Nossa, mais um pilantrinho aqui que já tá vindo pra mim. Cara, vou tentar pegar, hein. Ai, meu Deus, será? Que difícil pegar pokémon inicial aqui, cara. Ah, cara, não. Por favor, fique. Tá, tentei jogar aqui uma Ultra Ball, vamos ver. Ai, peguei, galera. Boa. Então dois dos pokémons inicial, eu já peguei. Calma aí, rapaziada, eu acho que eu vi uma coisinha aqui. Ah, mais um, galera. Tá, vamos tentar pegar ele então. Tá, tem que ser diretão, rapaziada. Mas eu acho que eu não vou conseguir pegar. Ai, sabia, cara. É, ele é level baixo, então eu acho que eu consigo pegar na Pokébola normal. Não, calma aí, vamos tentar mais uma vez. Cara, ele não tá ficando na Pokébola normal, vai ter que ser a Gratiball. Cara, eles não querem ficar dito algum, velho. Bom, vou ter que jogar a Ultra Ball, infelizmente. Ele não vai aguentar um ataque. Ai, peguei mais um, rapaziada. Bom, eu já perdi as contas, mas eu acho que eu peguei três pokémons iniciais. Então bora ir pro próximo bioma. Nossa, rapaziada, demorou, mas eu finalmente achei outro bioma. Esse daqui é o Pântano, onde já tem um Gairados ali, um Golduck. E aqui é onde nasce Froakie e Mudkip. Diferente do Pixelmon, aqui o Froakie você não tem que pescar. Você só tem que ficar correndo mesmo e achar ele. O único problema é que o Froakie ele é muito raro. Mas o Mudkip nem tanto, então basta ficar procurando mesmo. Nossa, achei até um Grimmer aqui, meu Deus. Nossa, rapaziada, achei o Mudkip do nada, cara. Perto de um Gairados. Bom, vou tentar pegar ele. Tá, ele é level 13, eu acho que dá pra lutar, galera. Tá, vou tentar lutar contra ele. E dá um Amber, já que ele é de água, ele não vai tomar muito dano. Dou mais um Amber. E agora eu vou tentar jogar o Pokébola, já que ele tá com pouca vida. Ai, como assim ele não ficou, cara? Agora eu peguei, boa. Mais um inicial capturado. Oxê, é o Squirtle? É o Squirtle? Eu nem sabia que ele nascia aqui. Não, rapaziada, não é um Squirtle, eu fui ludibriado. Rapaziada, achei. Nossa, eu acho que achei o Froakie. Calma, calma, para de nadar, para de nadar. Tá, level 7. Com ele eu acho que vou ter que só jogar Pokébola. Vai, fica. Mano, isso é muito raro, cara. Bom, rapaziada, esse Pokémon é muito raro, então eu tenho que pegar ele. Não. Tá, vai ter que ser Ultra Ball, vai. Não foge não. Para de fugir. Nossa, eu tô errando tudo, galera. Tá, acertei em uma e vou pegar aqui minhas Pokébolas. Não, ele não ficou. Para de fugir. Rapaziada, ele tá fugindo muito, velho. Oxi, peguei. Nossa, eu joguei a Pokébola, eu nem vi, eu peguei ele. Então, os dois Pokémons inicial desse Bioma, eu já peguei também. Oxi, do nada um Bobassauro, galera. Bom, eu nem tava querendo vir aqui pra esse Bioma pra pegar um Pokébola, mas eu acabei encontrando. Como eu encontrei, eu vou tentar pegar ele. Não peguei, meu Deus. Cara, esses Pokémons é muito chato, eles não ficam em Pokébola normal, nem nas Grat, é só na Ultra. Aê, peguei, só porque eu falei. Bom, agora eu vou ir no Bioma que eu queria, né, porque eu quero ir no deserto, eu não tava querendo vir aqui. Eu peguei esse Pokémon por acaso, mas eu amei. Bom, rapaziada, eu estou em Savana. Aqui em Savana nascem dois Pokémons iniciais, que no caso é o Tórtique e o Scarbunny. O Scarbunny é muito fácil de achar, já o Tórtique já é um pouquinho raro. E esse vai ser o problema. O outro problema é que tá de noite, e os dois Pokémons só nascem de dia. Então eu vou aproveitar esse tempo pra ficar farmando. Rapaziada, demorou, mas eu encontrei o Scarbunny, e eu vou tentar pegar ele. Nossa, eu achei que ia ser de primeira, cara. Ah, ele não tá querendo ficar, eu vou jogar uma Ultra Ball, vai, só pra não gastar Pokébola. Peguei, boa. Agora falta só encontrar algum Tórtique. Rapaziada, os Pokémon tá bem escasso, tá nascendo um pouco Pokémon. Mas tá nascendo uns Pokémon muito forte, cara. Então isso daqui, pra mim, o pá tá muito bom. E eu não vou perder tempo, eu vou ficar o pano, né, não sou bobo. Eu acho que eu tô vendo um negócio ali na frente, rapaziada, é ele. Nossa, é ele mesmo, meu Deus. Deixa eu ver, level 6. Dá pra pegar na Pokébola normal, certeza. Eu vou tentar pegar na Pokébola normal. Oh, achei que ia. Ai, por favor, amigão. Rapaziada, ele não tá ficando porque vocês não deixaram o like. Se vocês deixarem o like no vídeo agora, ele vai ficar na Pokébola. Nossa, não, ele não tá querendo. Ah, vai nessa, vai, por favor. Vai, com o poder do like, galera, com o poder do like. Nossa, ele tá nem querendo ficar, nem entrar, ele tá querendo. Meu Deus, Pokémonzinho chato. Mentira, você não é chato, você é muito legal. Eu amo você e você vai ficar na Pokébola. Tá, cara, você não tá facilitando pro meu lado. Peguei. Nossa, facilitou muito, peguei. Rapaziada, eu perdi muito tempo aqui pra pegar esse Pokémon, então bora pro próximo bioma. E eu tenho que achar o deserto, porque os Pokémon menos raros iniciais ficam lá. Então bora tentar encontrar um. Galera, eu não achei um deserto, mas eu achei uma Jungle. E é o segundo bioma que mais nasce Pokémon inicial. Então bora começar a procurar, porque aqui nasce muito Pokémon inicial. Mas muito mesmo, e meu Deus, tem um Pokémon muito bom aqui em cima. Cara, eu acho que a Jungle é o melhor bioma aqui do Cubumon, porque só nasce Pokémon bom. Aqui nessas águas pode nascer um Subble, que são nas águas da Jungle. Andando por aqui eu posso encontrar um Trico, um Chespin ou um Grokin, que são esses os Pokémon aqui da Jungle. Tá, agora basta procurar, né? O bom é que apenas o Trico é raro. O Chespin e o Grokin é bem de boa de nascer, então talvez eu possa estar encontrando um pouco rápido. Ou também pode demorar muito, né? Bom, galera, eu acho que eu já encontrei o primeiro. É ele mesmo, Subble. Tá, esse Pokémon ele foge, ele é pacífico, então eu tenho que tomar cuidado com ele. Ai, por favor, fica rápido, carinha. Por favor, maninho, você é lindo. Vai, eu vou ficar te elogiando, porque você é muito lindo, fofo, e eu sei que você quer ser meu amigo também. Vai ser o bebê do papai? Foi o bebê do papai, galera! Eu sabia que elogiar era o que ia fazer ele ficar. Até porque esse Pokémon é fofinho. Poxa, um Chespin pulou em mim? Cara, eu nem tinha visto você, mas eu acho que você quer ser meu, então vamos. Eu nem tinha visto esse Pokémon e ele só pulou em mim, cara. Não ficou. Vai, eu sei que você quer ser meu, vai, por favor, então fica aí. Ai, cara, vai, nessa. Ah, você quer ser meu também? Então tá. Ó, joguei nos dois, vai saber que eu pego algum. Não, não foge, não. Tá, nenhum dos dois ficou, mas eu vou tentar pegar ele. Ah, cara, tá difícil, hein? Por favor, amigo, fica do meu lado. Peguei, boa. O problema é que já tá ficando de noite. Falta o Trico e o Groke, porém, eles só nascem de dia, então eu vou ter que esperar. Nossa, eu achei que era um, cara, mas não é. Oxi, galera, eu tô lutando aqui contra um Raulter e apareceu... Calma, calma. Apareceu o Inicial, deixa eu fugir. Meu Deus, galera, apareceu um Groke, hein? Tá? Meu Deus. Não... Como assim, cara? Ah, calma. Tá, eu vou ter que derrotar esse Pokémon. Beleza, vamos, Groke, por favor, fique. Cara, eu vou usar essas cinco Pokébolas em você, vai. Nossa, eu peguei de primeira! Como assim? Rapaziada, ele queria muito ser meu, cara. Agora só volta o mais raro de todos, que é o Trico. E vai ser um pouco difícil. Como o vídeo vai ser bem corrido, é bom colocar uma música bem frenética. Frenética, frenética... Ah, cara. Rapaziada, eu tava meio que falando o que eu ia fazer na edição e nasceu esse Pokémon. Bom, nasceu não, ele já tava aqui, cara. Eu vou tentar pegar ele, sério. Tá, eu vou entrar em batalha só pra ficar jogando Pokébola e ele não correr. Agora ele fica paradinho olhando pro Raikwaza, enquanto eu vou soltar o ataque. Talvez meu Raikwaza intimide ele e ele fique de primeira. Vamos ver? Não, não foi isso. Mas é só jogar outra. Cara, ele não tá querendo ficar. Se bem que ele é um Pokémon raro, então talvez vai ter que ser com uma Ultra Ball. Vamos ver se a Ultra Ball vai. Nossa, nem a Ultra Ball, cara. Ele não tá querendo ficar, rapaziada. Que isso? Ele tá gastando muita Pokébola minha. Nossa, nem que tá girando, cara. Peguei! Nossa, quanta Pokébola ele gastou. Você viu isso, né, Raikwaza? Meu Deus! Bom, rapaziada, tem um mini problema. Já se passaram 6 horas. Ou seja, eu tenho 18 horas pra pegar todos os Pokémons que estão faltando. Mas eu não vou fazer isso agora porque eu tô morrendo de fome, então eu vou almoçar. Então eu vou perder um tempinho a mais, então. Aí, rapaziada, já tá o arroz, o feijão e a minha garrafa de água. E agora eu vou bater um rangão assistindo Dragon Ball. Bom, rapaziada, eu não achei um deserto. Mas eu achei uma floresta. Que é o bioma que mais tem Pokémon inicial. A gente tá no dia 4, aqui do nosso mundo do Minecraft. Como vocês podem ver, tem uma floresta muito grande. E na floresta nasce 3 Pokémons iniciais. O Rowlet, que é uma corujinha e nasce de noite. O MySnipe, que é aquela cobrinha lá, bem bonitinha. E também, naqueles laguinho, pode nascer um Squirtle. E como tá de noite, eu já vou começar a procurar o Rowlet. Nossa, mentira que eu achei. Rapaziada, eu achei rapidinho o Rowlet, cara. Que isso? Calma, não foge não, não foge não, foge não. Tá, ele é level 12, é um pouquinho alto. Mas ele não aguenta nenhum ataque, então vai ter que ser só na Pokébola mesmo. Não, 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 você vai tomar dano aí. Ele tá querendo fugir, cara. Então, nossa, eu vou ter que jogar a Ultra Ball pra ele não fugir. Ah, eu achei que ele ia ficar nessa, cara. Boa, peguei, rapaziada. Meu Deus. Demorou, mas foi. Agora eu preciso esperar ficar de dia pra procurar os dois Pokémon. Como eu tava com pouco tempo sobrando, eu comecei a procurar que nem doido. Mas de nenhum jeito eu encontrava o Squirtle e a Snipe. Até porque a Snipe é um pouco rara e o Squirtle é mais ou menos. E eu já tava com poucas esperanças. Achei. Achei um, galera. Nossa, quanto tempo, meu Deus. Por favor, Squirtle, fica rápido, na moral. Ah, eu achei que ia ser de primeira, mas ele tá querendo ficar. Você é muito bonitinho. Fica por favor, cara. Cara, ele não tá querendo ficar, na real. Rapaziada, eu vou tentar entrar em batalha com ele, mas o meu medo é derrotar. Ember? É, ele aguenta. Tá, 15% de vida. Agora é só jogar Pokébola normal e fica por favor. Ah, peguei. Boa. Muito obrigado, Growlite. E agora só falta a Snipe. Achei, galera. Achei. Foge não, foge não, minha amiga. Tá. Ela é de grama. Cara, vai ser difícil entrar em batalha. Vai ter que ser só jogar Pokébola mesmo. Foge não, por favor. Vai, fica por favor. Tô sem tempo boa de primeira, galera. Galera, demorou, mas eu consegui pegar todos os Pokémons aqui do Bioma de Floresta. Meu Deus. Estamos no dia 7 do Minecraft. Ou seja, eu passei quase 2 dias, 3 dias aqui no Minecraft. Nem eu lembro mais. Mas vamos lá. Ih, meu Deus. Eu achei outro Bomba Saulo, galera. Mas eu não vou perder nem tempo e nem Pokébola pegando ele. Vambora pro próximo Bioma. Nossa, eu achei uma maçã dourada. Meu Deus. Rapaziada, eu achei... Nossa, eu dei um tapa nele. Que isso? Eu achei um Tortuígue. Eu tava tentando encontrar o Bioma de deserto. Mais uma vez, encontrei um Tortuígue. Vai, vou tentar pegar ele. Cara, o problema é que eu tô ficando sem Pokébola e os Pokémons não estão colaborando comigo. Fica aí, amigo. Por favor. Peguei? Ai, não. Só me iludiu. Peguei, né? Não. Cara, é óbvio que ele não vai ficar na Pokébola normal, né? Agora peguei. Não. Meu Deus. Eu tô ficando desesperado. Oxi! Que isso, cara? Tá, hoje tá tudo doido. Cara, esse Pokémon tá muito chato. Ele não quer ficar de jeito algum. Peguei. Boa. Valeu. Não, eu tenho tempo a perder. Bora em busca do deserto. O problema é que eu só tenho poucas Pokébolas. Ai, meu Deus. Rapaziada, eu encontrei a coisa mais improvável de todas. Eu me encontrei em um Bioma de mesa. E eu nem tinha esperança que eu iria encontrar esse Bioma. Certo, cara? Que felicidade! Tem um Pokémon inicial chamado Litten. E esse Pokémon nasce ou no Bioma de mesa ou no Nether. E eu já tava pensando em ir pro Nether porque eu não tinha esperança de encontrar esse Bioma. Bom, agora só falta encontrar esse Pokémon. Que vai ser o mais fácil, eu diria. Até porque esse Pokémon não é nada raro. É, rapaziada. Eu tava achando que ia ser muito fácil encontrar o Litten. Porém, eu já tava quase desistindo. Até porque eu tava procurando por muito tempo ele. E ele não vinha. Então eu tive uma ideia brilhante. Bom, rapaziada. Eu achei que ia ser fácil achar o Litten. Mas não é. Então eu vou ali no deserto. E vou tentar pegar a Fennec e o Tepig, que é mais fácil ainda. E depois eu volto pra cá e tento pegar o Litten. Eu vou até salvar essa localização aqui. Então bora pro deserto. É, rapaziada. Não demorou muito tempo eu encontrei a Fennec. Eu falei que ela não era nada rara e eu já vou tentar pegar ela. Bom, posso tentar dar um ataque de fogo. Mas eu não vou tentar porque ela é level baixo. Então eu só vou jogar Pokébola. É, que ela não tá querendo picar. Me ajude, por favor, Fennec. Cara, não peguei. Meu Deus. Fique, por favor, Fennec. Eu tô ficando com poucas Pokébolas. Ai, cara. Minhas Ultra Ball e ela não vai ficar, quer ver? Não faz isso comigo, por favor, Fennec. Não faz isso, Fennec. Por favor. Cara, eu vou tentar fazer algo que pode ser muito errado. Mas vamos ver. Não, não dá certo. Ai, cara. É, não vai dar certo, galera. Não vai dar certo. Bom, vai ter que ser nessa esperança aqui, então. Peguei! Nossa, que cagada! Bom, agora eu não vou ter que ir atrás de Pokémon. Ali na frente tem uma vila e eu vou tentar achar Pokébola. E meu tempo tá muito curto, meu Deus. Cara, eu acho difícil ter alguma coisa do Cubomom por aqui, galera. É, eu acho que não tem nada mesmo. E eu também não tenho muitas Apricornes no meu inventário. Bom, rapaziada. Eu acho que eu vou fazer algo muito arriscado. Eu vou voltar pra minha casa. Vou fazer o máximo de Pokébolas possível. Vou salvar a localização daqui e voltar pra cá. Eu acho que vai ter que ser assim. Bom, rapaziada. Vou pegar o máximo de Apricornes possíveis. Vamos lá, rapaziada. Eu consegui fazer 57 Ultra Balls. E muitas Pokébolas normal. 32. Bom, e como eu não tenho tempo pra perder, eu vou pro Nether primeiro. Rapaziada. Falta apenas 3 horas. Vocês acham que eu consigo pegar esses Pokémon que faltam ou não? Comenta aí. Deixa eu salvar que aqui fica o portal, né? E agora eu posso vagar livremente. Bom, rapaziada. O Litten nasce em lugares tipo esse. Nessas ruínas do Nether é onde tem lava perto. Então vai ser só ter a sorte de encontrar esse maninho. Achei. Nossa Senhora. Eu vim por aqui por acaso e eu encontrei ele. Bom, amiguinho. Fica rápido. Não, não foge não. Fica, por favor. Rápido, cara. Ai, por favor. Fica rápido. O bom que eu tenho muitas Pokébolas. Eu só não tenho tempo. Ai, eu achei que é nessa. Peguei. Meu Deus, peguei. Nossa, agora é só voltar pro portal. Vamos voltar pra casa, vai. Nossa, rapaziada. Nasceu uma Eevee aqui. Cara, eu vou pegar a Eevee. Eu vou pegar a Eevee. Eu vou perder um pouquinho de tempo, mas eu vou pegar a Eevee. Eu amo esse Pokémon, cara. Nossa, ela é forte. Vai, já vou tentar jogar a Pokébola nela. E ela tá level bem alto. Eu vou tentar pegar essa Eevee. Dá, ela não quer ficar. Beleza, ela derrotou o meu Pokémon. Bom, vamos de Monferno, então. Uuuh! 5%. Tá, tá na hora. Ela vai ficar agora. Não ficou? Que isso, Eevee? Nossa. Peguei. Boa. Agora eu vou curar meus Pokémons e vou pegar os Pokémons iniciais pra ir pra jornada. Até porque fica difícil de batalhar tendo um Pokémon level muito alto. Eu vou com o Squirtle, que é de água. A Snive, que é de grama. E eu vou com o Scarbunny, que é de fogo. E agora eu posso vir com o Pokémon level alto mesmo. Então bora lá, que eu tenho que voltar praquele deserto que fica muito longe. Bom, rapaziada, eu tô no deserto. O único problema é que tá de noite. E os Pokémons que eu quero só nascem de dia. Então agora eu vou ter que, infelizmente, esperar ficar de dia. Bom, rapaziada, tá amanhecendo e eu tenho apenas uma hora. Porém, tem um problema. Faltam dois Pokémons pra eu pegar. O Tepig e a Popplio. A Popplio nasce em bioma chamado Praia, que é perto aqui do deserto. Onde fica essas agunhas que tá atrás de mim? E o Tepig nasce no deserto por aí mesmo. O Tepig é um pouco mais fácil de encontrar. Só que o meu problema é com a Popplio, porque eu vou ter que encontrar onde fica escrito Praia. Então bora lá, que eu já vou começar a procurar o Tepig primeiro. Achei! Oxi! Achei! Do nada! Que isso! Tá, demorou um pouco, mas eu vou conseguir pegar ele. Não foi muito tempo. Vai, vamos. Fica, por favor, Tepig. O bom é que eu tenho muita Pokémola pra gastar com ele. Então, tô de boa. Só não tá de bom o meu tempo. Então, colabora aí, maninho. Ah, é, rapaziada. Eu posso lutar contra ele. Eu tô aqui moscando. Como é level baixo, já vou jogar aqui o... Vai, Water Gun. Ele tá com 50% de vida, então acho que dá pra jogar Pokébola. Vi com o Squirtle só pra isso, pô. Nem tava usando ele, que vacilo. Vamos, Tepig. Você tá com pouca vida. Por favor, colabora comigo. Peguei! Boa! Rapaziada, agora eu tenho 45 minutos pra encontrar um bioma chamado Praia e achar o Popplio. Bom, rapaziada, é por aqui que o Plopplio nasce. Pode ver que tem, tipo, águas de várias cores, tá ligado? O problema é, eu não sei se ele vai nascer, tipo, pelas redondezas ou nadando. Então vai ser até bom ficar com o meu barquinho por aí. Eu já tava começando a ficar desesperado, até porque faltava apenas 15 minutos. E eu não encontrava um Popplio de jeito algum. Até que eu comecei a navegar, navegar, navegar sem esperança alguma. Rapaziada, acho que aquele é o Pokémon mais raro do Pokémon. Mas eu não é ele que eu quero. Rapaziada, acho que eu encontrei... Oh, o que ele tá fazendo de fora d'água? Que isso? O que ele tá fazendo fora d'água? Que doido! Ah, é, né? Ele pode ficar fora d'água. Bom, bora pegar ele, então. Vamos usar aqui um ataque de grama. Ele aguentou. Então, solto o outro. Uh, boa! 13% de vida. Agora é só jogar Pokébola e ele vai ter que ficar. Vamos, Popplio, por favor. Meu tempo tá curto. Peguei! Rapaziada, confere o cronômetro. Eu acho que deu tempo. Eu acho que deu tempo. Mano, cansei. Cansei. Não quero mais com o Bulmão. Vou ficar um tempinho sem jogar isso daqui. Sério.